Chegou o momento que a garotada mais gosta... Olha o refresco Royal! O que será que estão os copos? Mas espera! Os vilões estão roubando todos os copos? Atenção, atenção, chamando super-heróis Royal! Morango Pidi, Guaraná Atômico e Uva Galáctica mais uma vez vencem estes terríveis vilões. Capito! Refresco Royal, o super-refresco com gostinho de aventura. Atenção, atenção, chamando super-refresco com gostos de gostos de gostos de gostos de gostos de gostar.